Homens e mulheres, levantem as suas mãos pra nós aqui, quero ver, quero ver aí no fundo também. E vai, e vai! E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. E vamos fazer festa. Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Quem está feliz, salto grito! E vai, e vai! E bate palma, e que eu quero ver, que eu quero ver. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Barro do clima, diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais leia na fogueira Põe tempero na emoção Vamos botar pra beber E derramar o caldeirão Põe mais leia na fogueira Põe tempero na emoção Vamos botar pra beber Solta a voz e levanta a mão E joga as mãos pra cima Despreza a noite inteira E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Vamos fazer festa Vamos fazer festa E foi assim, vem cá Tá rolando um clima, diferente no ar Explodiu a alegria, pode comemorar Põe mais leia na fogueira Põe tempero na emoção Vamos botar pra beber E derramar o caldeirão Põe mais leia na fogueira Põe tempero na emoção Vamos botar pra beber Solta a voz e levanta a mão E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Quero ouvir E joga as mãos pra cima E joga as mãos pra cima Tristeza não interessa Deixa isso pra lá Põe tempero na fogueira O que que tem Eu não tô fazendo nada Você também Eu vou bater no papo Assim que as mãos pra mim Então deixa o plano Vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada Você também Eu vou bater no papo Assim gostoso com alguém Mas não é taço Não é taço Quem gostou levanta a mão e bate palma